Pálco 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 Bambida 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 Esperança 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 Rápido 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 Gis 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 Feio 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 Corre 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 Agora Agora Descansar 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 Nadar 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 Pálco Pálco Bebida 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 Esperança Esperança Rápida Rápido 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 Corre, agora, agora, descansar, descansar, nadar, nadar. Amiga, 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 apreciar, apreciar, apreciar. Apreciar, vestem, vestem, vestem. Coçar, 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 coçar. Gravata, gravata, gravata. Acertar, acertar, acertar. Mudança, 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 mudança. Jovem, jovem, jovem. Venha, venha. Venha, venha. Estude, 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 estude. Amiga, 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 apreciar, apreciar. Vestem, vestem, vestem. Vestem. Caçar, caçar. Gravata, gravata. Acertar Acertar Mudança Mudança Jovem Jovem Venha Estude Estude Concede 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 Por 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 Cozinhar 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 Preocupação 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 Mensagem 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 Golpe 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 Clima 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 Forte 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 Sanduíche 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 Vale, 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 concedo, concedo, por, por, cozinhar, cozinhar, preocupação, preocupação, mensagem, mensagem, golpe, golpe, clima, forte, forte, sanduíche, sanduíche, vale, vale, romance, 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 serpente, 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 bom vairo, bom vairo, bom vairo, morrer, 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 herói, 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 rir, 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 presente, 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 verbeiro, 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 memória, 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 Memória Fumaça 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 Romance Romance Serpente Serpente Bombeiro Bombeiro Morrer Morrer Herói 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 Presente 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 Berbeiro Berbeiro Memória 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 Fumaça 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 Sobrinho 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 Crescer 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 Tesouras 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 Dar 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 Punt 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 Fêmea 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 Segredo 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 Mate 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 Fraco 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 Carne de Porco 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 Sobrinho, sobrinho, crescer, crescer, tesouras, tesouras, dar, dar. Ponte, ponte, fêmea, fêmea, segredo, segredo, mate. Mate, fraco, fraco, carne de porco, carne de porco. Pediram postado. Pediram postado. Pediram postado. Pediram postado. Caro 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 Pão 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 Senhorita 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 Falar 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Frango 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 Porta 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 Sorriso 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Caro Caro Pão Pão Senhorita Senhorita Falar Falar Sala de aula Sala de aula Frango Frango Porta Porta De volta De volta Sorriso Sorriso Ponto 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 Filho 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 Seng 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 Evo 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 Chegar Chegar Fora 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 Depois Depois D Medo 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 Trabalho 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 Ponto 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 Filho 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 Sangue 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 Mão 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 Avô 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 Chegar 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 Fora 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 Depois D Depois D Depois D Depois D Medo 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 Trabalho 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 Para Trás Para Trás Para Trás Para Trás Para Trás Para Trás Erros 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 Esperar 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 Ter 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 Amarelo 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 Formiga 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 Tigela 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 Voa 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 Poes Poes País País Contar 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 Para trás Para trás Arroz Arroz Esperar Esperar Ter Amarelo Amarelo Formiga Formiga Tijela 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 Boa 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 País País Contar 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 Ausente 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 Ódio 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 Viver 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 Boca 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 Coutar 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 Músculo Músculo Viver 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 Obrigado 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 Flor 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 Preencher 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 Ausente 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 Ódio Ódio Viver Viver Boca Boca Clutar Clutar Músculo Ver Ver Obrigado Obrigado Flor Flor Preencher Preencher Perna 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 Gato 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 Pensar 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 Ensinar 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 Polgar 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 Vai 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 Peão 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 Exame 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Pobbed 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 Perna Perna Gato Gato Pensar Pensar Ensinar Ensinar Polgar Polgar Vai Vai Peão Peão Exame Exame Ficar de pé Ficar de pé Pobbed Pobbed Pai 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 Mosca 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 Pescoço 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 Doente 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 Faço 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 Wats 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Família 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 Volta 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 Viagem 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 Pai Pai Mosca Mosca Pescoço Pescoço Doente Doente Faço Faço Dades Dades Com licença Com licença Com licença Família Família Volta Volta Viagem Viagem Darf 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 Guache 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 Imenso 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 Server 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 Vitória 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 Braço 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 Apagador 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 Trancar 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 Pimenta 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 Chuteiras 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 Garfo Garfo Gás Gás Imenso Imenso Ferver Ferver Vitória Braço Braço Apagador Apagador Trancar Trancar Pimenta Pimenta Chuteiras Chuteiras Baixa 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 Caminhar 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 Geleia 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 Comer 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 Rocha 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 Louco 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 Cega Cega Segue 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 Péle 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 Imagem 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 Contra 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 Baixa Baixa Caminhar Caminhar Geleia Geleia Comer Rocha Rocha Louco Louco Segue Segue Pele Pele Imagem Imagem Contra Contra Ra 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 Convite 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 Dizer 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 Cotovelo 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 Bode 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 Cinzento 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 Lição 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 Chantar 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 Fácil 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 Dinheiro 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 Rã Rã Convite 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 Dizer 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 Cotovelo 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 Bode 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 Dizer ¿Mildes Cotovelo Cotovelo Concos da hierro divergencia a erath Doce Bode Bode Dinheiro Dinheiro Querida 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 Torre 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Grosso 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 Gritar 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 Baixo 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 Peito 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 Enviar 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 Casal 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 Aluna 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 Querida 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 Torre 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 Grosso 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 Médico 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 Quente 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 Ler 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 Ligás Vaca 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 Seco 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 Cola 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 Caderno 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 Escrever 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 médico Médico Quente Quente Ler Ler Cavalo Cavalo Ligaço Ligaço Vaca Vaca Seco Seco Cola Cola Caderno Caderno Escrever Escrever Faca 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 Refeição 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 Legal 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 Bonita 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 Desculpa 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 com fome com fome com fome suoro 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 Choro Oficial 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 Buraco 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 Calça 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 Faca 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 Refeição Refeição Legal Legal Bonita Bonita Desculpa Desculpa Com fome Com fome Choro 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 Oficial Oficial Buraco Buraco Cal Cal Calça 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 em juquita 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 ovo 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 por aí por aí por aí por aí mandar 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 desenhar 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 sozinho 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 amar 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 amargo estômago 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 Joqueta. Joqueta. Houve um. Houve um. Por aí. Por aí. Mandar-se. Mandar-se. Desenhar. Desenhar. Sozinho. Sozinho. Triste. Triste. Amargo. 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 Estômago. Estômago. Almoço. 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 Empurrar. 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 Almoço. Almoço. Cheio Futebol 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 Saltar 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 Humano 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 Conversa 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 Fábrica 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 Orar 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 Molhado 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 Almoço Almoço Empurrar 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 Cheio 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 Futebol Futebol Saltar 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 Humano 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 Conversa 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 Fábrica Fábrica Orar Orar Molhado Molhado Maçã 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 Difícil 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 Vejo 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 Dirigir 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 Fique 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 Preto 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 Olho 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 Feliz 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 Manter 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 Meçã Meçã Difícil Difícil Vejo Vejo Dirigir Dirigir Fique Fique Sonho Sonho Preto Preto Olho Olho Feliz Feliz Manter Manter Cedo 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 Atrás 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 Nariz 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 Patran Patrón 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 Sucló 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 Corp 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 Corpo Anel 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 Interruptor 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 Vivo 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 Cedo Cedo Atrás Atrás Nariz Nariz Cadeira Cadeira Patrão 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 Socorro Socorro Corpo 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 Anel 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 Interruptor 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 Vivo Vivo Rompas 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 trespamento Rompas 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 Tartaruga 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 Através 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 Experimentar 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 Precisar 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 Puxar 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 Conhecer 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 Uralha 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 Puxar 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 Rompas 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 Tartaruga 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 Através Através Experimentar 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 Conhecer. Orelha. Orelha. Pagar. Pagar. Passar. Passar. Cozinha. 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 Azul. 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 Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Comida. 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 Pegue. 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 Policial. 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 Terminar. 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 Tubarão. 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 Elogio. 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 Escova. 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 Cozinha. Cozinha. Azul. Azul. Eu vou. Eu vou. Comida. 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 Pegue. Pegue. Policial. Policial. Terminar. 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 Tubarão. Tubarão. Elogio. Elogio. Escova. Escova. Castanho. 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 Responda. 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 Enfriopim. Enfriopim. Abrecosa. Enferior. Enfriopim. Inf gäro. Infriopim. Enfriopim. Mãe. 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 Mãe Juntos 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 Nublado 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 Voto 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 Saia 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 Joelho Joelho Joelho. Joelho. Muito. 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 Castanho. Castanho. Responda. Responda. Inferior. Inferior. Mãe. Mãe. Juntos. Juntos. Nublado. Nublado. Voto. Voto. Saia. Saia. Joelho. Joelho. Muito. Muito. Gostar. 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 Relógio. 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 Pausa. 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 Borboleta. 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 Exposição. 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 Água. 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 Gostar. 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 Toque. 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 Bravo. 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 Dente. 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 Gostar. Gostar. Relógio. Relógio. Pausa. Pausa. Borboleta. Borboleta. Exposição. Exposição. Água. Água. Casar. Casar. Toque. Toque. Bravo. Bravo. Dente. Dente. Jardim. 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 Ótimo. 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 Kronograma. 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 Doce. 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 Café da manhã. Café da manhã. Cronograma. Café da manhã Café da manhã Batata 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 Amor 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 Porco 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 Aeronave 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 Pergunte 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 Jardim Jardim Ótimo Ótimo Cronograma 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 Doce Doce Café da manhã Café da manhã Batata 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 Amor 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 Porco Porco Aeronave 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 Pergunte Pergunte Mau 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 Transportar 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 Claro 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 Alegria 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 Ambos 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 Ambos, Cão, 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 Novamente, Novamente, Camisa, 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 Filha, 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 Aprender, 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 Mau, Mau, Transportar, Transportar, Claro, Claro, Alegria, 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 Ambos, Ambos, Cão, 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 Novamente, Novamente, Camisa, 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 Filha, Filha, Aprender, Aprender, verde 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 certo 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 osso 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 velho 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 virar 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 dança 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 osso 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 dedo 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 selvagem 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 velozes 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 verde 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 certo certo osso osso velho 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 virar 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 dança 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 osso 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 dedo dedo Selvagem Selvagem Velozes Velozes Elefante 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 Encontrar 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 Frio 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 Avô 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 Lavar Lavar Grande 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 Bicicleta 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 Costeleta 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 Colocar 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 Leva 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 Ilfante Ilfante Encontrar Encontrar Frio Frio Avô Avô Lavar Lavar Grande Grande Bicicleta 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 Costeleta 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 Colocar Colocar Leva 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 Prisão 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 Assar 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 Cortar Trisões Cortes Cortes Cortar Pintura 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 Reposa 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 Livro 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 Degrau 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 P P P P Pé Fritar 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 Lento 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 Prisão Prisão Assar 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 Cortar 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 Pintura 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 Reposa 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 Livro 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 Degrau 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 Lento Prisão Lento 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 Bolsa Usar Usar O longum O longum O longum O longum Guarda 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 Coelho 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 Fortuna Escolher 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 Costa 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 Professor 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 Azidar 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 Bolsa Bolsa Usar Usar Longo 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 Guarda Guarda Coelho Coelho Fortuna 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 Escolher Escolher Costa Cost 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 FoBa Cлично Em猜 C calidad C precio To spawn dormir 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 pugás 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 chapéu 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 rato 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 placa 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 academia 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 chão 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 latido 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 carne 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 ventista dentista 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 dormir dormir Pogás Pogás Chapéu Chapéu Rato Rato Placa Academia Academia Chão Chão Latido Latido Carne Dentista Dentista Verifica 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 Sujo 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 Fino Fin Finum 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 Aquarte Aguarte 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 Me Aguarte sobrinha 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 dedo pé dedo pé dedo pé dedo pé orgulho 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 mover 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 ampla 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 urso 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 verifica 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 sujo 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 fino 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 aguarde 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 sobrinha 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 dedo pé dedo pé dedo pé orgulho orgulho mover 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 ampla 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 urso 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 bombear 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 sentar 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 ENCH 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 BRATO 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 Barato Vender 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 Doces 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 Pequeno 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 Mesa 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 Ombro Ombro Bombear 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 Pais Pais Sentar Sentar Antes Antes Barato Barato Vender Vender Doces 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 Pequeno 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 Mesa Mesa Ponto 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 Compreendo 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 EXPORTE 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 FRESCO LEITE LEIT TIU 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 QUER 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 SOMENTE SOMENTE PART 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 CURA 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 U كل PURA CURA 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 Fresco Fresco Leite Leite Tio Tio Quer Quer Somente Somente Par Par Cura Cura Veja 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 Cantar 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 Ventoso 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 Visita 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 Comprar 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 Cor 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 Vegetal 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 Enfermeira 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 Ráguia 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 Bravo, 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 veja, veja, cantares, cantares, ventoso, ventoso, visita, visita, comprar, comprar, cor, vegetal, vegetal, enfermeira, enfermeira, águia, águia, bravo, bravo, açúcar, 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 tia, 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 outono, 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 contagem, 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 Contagem Pato 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 Moeda 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 Mentira 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 Alto 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 Régua 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 Lápis 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 Açúcar Açúcar Tia 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 Outono Outono Contagem Contagem Pato 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 Mueva 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 Mentira 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 Lápis 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 Lápis